Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos aí, né, iniciando mais uma semana de aula. E na semana passada eu deixei com vocês alguns exercícios de fixação, né, falando um pouquinho a respeito da caracterização geral das células e focando principalmente, né, na estrutura que a gente estava estudando, que é a parte do citoplasma. E também uma visão bem geral ainda das organelas, que a gente vai começar agora a detalhar cada uma. Na aula de hoje. Então, nós estaremos aí iniciando, fazendo primeiro, né, a correção dessas atividades da semana anterior. Que foram cinco exercícios, todos eles aí de alternativas relacionadas, então, a essas estruturas que eu falei para vocês. Então, vamos lá fazer a correção. Primeira pergunta diz o seguinte. Nas células eucarióticas, o citoplasma representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear tem o núcleo, né? O material genético que forma essa região é viscoso, rico em água, íons, e recebe o nome D. Então, nós temos as opções aqui. Então, só recapitulando, a célula eucariótica é aquela célula mais complexa, com núcleo, né, em muitas organelas. Citoplasma é a parte líquida, né, que eu já tinha falado para vocês. E o envoltório nuclear representa, então, o núcleo. Então, como é que chama o líquido que forma aí esse citoplasma? Como é que é o nome dele? Então, nós temos ali, que nós já vimos, né, que ele é chamado, além de citoplasma, também de citosol. Então, pode aparecer os dois nomes e os dois estão corretos. É bastante comum aparecer esse nome aí de citosol, ok? Então, se aparecer em alguma pergunta de vestibular, algum exercício, vocês já sabem que citosol também está correto. Dando continuidade aqui, exercício de número 2. No citoplasma de uma célula eucariote, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas genericamente de... Eu não quero o nome de uma estrutura específica, tá, tipo ribossomo, retículo, não é isso. Eu quero o nome geral, o nome genérico de todas elas. Então, nós temos as opções aqui, ó, partículas celulares, enzimas, substâncias extracelulares, está bem errado, né, porque estaria fora da célula. Material genético e organelas citoplasmáticas. O que eu comentei com vocês? Que a célula funciona como uma fábrica, né, no caso da célula eucariote. E ela tem diversos setores, que são representados aí pelas organelas citoplasmáticas, ok? Então, o nome genérico, para elas, vão ser organelas. Então, a junção aí molecular, né, de moléculas, em termos de tamanhos, de proporção, a junção de moléculas vai dar origem aí, é as organelas. Pergunta de número 3, da PUC, do Rio Grande do Sul. O citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa, denominada citosol. Repare que a pergunta 3, o enunciado respondeu a pergunta 1 e a pergunta 2. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol, qual não está correta? É para a gente marcar a alternativa que está errada. A alternativa que não mostra uma função desempenhada pela água. Então, vamos ter aqui, nós vamos ter 5 alternativas. Das 5, uma não tem nada a ver com função realizada pela água. Qual? Então, participa do equilíbrio osmótico? Sim, lembra que eu falei para vocês lá nos transportes? Falou de osmose, associem a água. Cataliza reações químicas? Não. Reações químicas são catalisadas por enzimas, tá? Então, nós vamos estudar ainda algumas dessas enzimas, mas falou de reação química, a gente está falando de enzimas ali desempenhando algum tipo de papel, e não a água. Então, a gente já sabe que a função que não é desempenhada pela água é a parte aí da catalisação das reações químicas. Para desencargo de consciência, a letra C atua como solvente universal? Sim, a água é considerada o solvente universal, como tem do lado sextonim. Participa de reações de hidrólise? Sim, hidrólise é quebra da água, tá? Esse hidrólise é de água, lise e de quebra. Então, quebra de moléculas de água. Então, sim. E participa do transporte de moléculas também, porque a gente até viu o nome do transporte aí, que é osmose. Então, a que não tem nada a ver com água, seria a letra B. Continuando aqui, pergunta de número 4. Analise atentamente as afirmações abaixo e marque aquela que indica corretamente uma característica da célula procarionte. Então, eles querem aqui que a gente analise as cinco alternativas e que a gente marque qual delas é uma característica específica de uma célula procarionte. Então, relembrando, a célula procarionte é aquela célula simples, sem núcleo, com praticamente nenhuma organela. Na célula, nós temos ali o ribossomo, mas o ribossomo não é considerado uma organela por conta da questão da membrana. Então, qual que é uma característica específica da célula procarionte? Letra A. A célula procarionte apresenta carioteca? Não. Carioteca é um envoltório nuclear. Célula procarionte não tem núcleo. Então, tá errada. Letra B. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes? Sim. A célula não tem, nós chamamos até que o DNA é circular, ela não tem um envoltório nuclear. É uma característica que deixa ela mais simples. Por desencargo de consciência, letra C. Nas células procariontes não há organelas como retículo endoplasmático, mitocôndrias e ribossomos. Retículo e mitocôndria realmente não tem, é da célula eucarionte. Mas os ribossomos estão presentes, sim. Letra D. A célula procarionte é rica em mitocôndrias? Não. Ela não tem mitocôndrias, ela é rica em ribossomos. Letra E. O DNA na célula procarionte está localizado no nucleolo? Não. O nucleolo ali vai fazer parte do núcleo que está ali envolto pelo envoltório nuclear. Então, também está errada. Logo, a letra B é a correta. Então, a célula procarionte não tem envoltório nuclear. Última pergunta aqui. Um estudante de biologia estava analisando alguns esquemas de células e percebeu a presença de uma estrutura capaz de realizar a síntese de proteínas na célula procarionte. Que estrutura é essa? Nós já sabemos que a célula procarionte praticamente não tem organela. A única estrutura que está presente nela são os ribossomos, que estão presentes tanto na procarionte como na eucariote e são aí responsáveis, então, pela síntese proteica. Lembrando que essas proteínas aí que a gente está falando dessa síntese não são as mesmas proteínas obtidas através da alimentação, no consumo de carnes, por exemplo. São proteínas diferentes, ok? Então, eu espero que vocês tenham acertado as atividades dessa semana. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana. Bons estudos e até logo. Tchau, tchau. Tchau.